Agora uma canção de Tom, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Olha Maria, eu bem te queria fazer uma presa da minha poesia, mas hoje, Maria, pra minha surpresa, pra minha tristeza, precisas partir. Parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita, pra me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, teu corpo se agita, querendo dançar. Parte, Maria, que estás toda lua, que a lua te chama, que estás tão mulher. Arte, Maria, na chama da lua, Maria, cigana, Maria, maré. Parte, cantando, Maria, fugindo, contra a ventania, brincando, dormindo, num colo de serra, num campo vazio, num leito de rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, não passa de um dia, não vou te prender. Corre, Maria, que a vida não espera, é uma primavera, não podes perder. Anda, Maria, pois eu só teria a minha agonia pra te oferecer. Amba, Maria, pois eu só teria a minha agonia pra te oferecer. Amba, Maria, que a vida não espera, um dia, amba, mas conservar o raquilão.